No ar para você, Feminíssima Casa e Lazer. E aqui no Feminíssima Casa e Lazer, a gente busca toda semana inspiração pra deixar sua casa cada vez mais linda. Claro, não é? Porque eu vim buscar essa inspiração aqui na Elementos Decor com essa poltrona aqui maravilhosa. E que a Adri vai ter que me explicar tudo. Adri, mas o que é o conforto dessa poltrona? Essa poltrona chegou essa semana e tá encantando todo mundo que é ela. Ela é linda, é confortável, é um luxo. Mais um dos luxinhos. A gente chama de poltrona ícone, né? Tem uma peça dessas na sala, realmente assim, não precisa de mais nada. Tu faz um recanto com ela, bem como tu tá aqui, Carmin, assim, com uma luminária voada. Eu tô aclamando isso aqui. Tu imagina até em casa. É verdade. Então a gente, realmente assim, a gente até tava comentando que a gente trabalha bastante em cima das poltronas. Eu acho que, eu ainda defendo muito assim que a poltrona é uma peça-chave. Ela é uma peça muito... Com certeza. Muito versátil. Então assim, se tu for ver, a gente consegue usar em sala de estar, sala de TV, gabinete, dormitório. Então assim, como tem ideias pra encaixar uma poltrona, né? Não, tu nunca tem... Ela nunca sobra em casa porque tu consegue andar com a poltrona dentro de casa. Eu acho que é uma peça realmente que compõe muito bem, quebra aquela monotonia só de estofados. E ela pode ser usada isoladamente. Essa poltrona, ela é uma poltrona que ela tem que estar valorizada, ela tem que estar sozinha. O conforto dela é absurdo. A gente tem uma linha de tecidos bem bacana, vários tipos de couro. Então a gente escolheu esse pinhão, que realmente eu acho que entra com tudo. Esses tons neutros, esses tons terras, eu acho que são tons que não saem de moda nunca. Com certeza. Então eu acho que assim, a gente procura muito aqui na loja, Karen, ter peças atemporais. E eu acho que a cor também influencia bastante. Então a gente sempre comenta muito que de repente assim, a base é bacana, a gente tem uma coisa mais neutra e jogar a cor nos detalhes. Essa sempre foi uma proposta de vocês, não é? Sim, é. Talvez até nem tenha sido intencional, mas vocês desde o início trabalharam assim, não é, Adri? E o que eu acho bacana é que aqui na Elementos, eu venho toda semana aqui e toda semana tem uma novidade bacana. A gente, na realidade, assim, tá sempre em busca de produto novo. Tá sempre em busca de alguma coisa diferente pra trazer. A gente começa a ver assim, o que que naquela semana os nossos clientes mais pediram? O que que entraram procurando? Então, realmente, poltrona é chave. Se você for ver, a gente tem vários modelos de poltrona e cada um se adequa pra alguma situação. Com certeza. Então, a gente tem aquela, tem uma poltrona que a gente gosta muito, que é a poltrona Thalé, que ela tem uns falarem um pouco mais alto. Então, essa semana a gente ainda tava entregando duas poltronas pra um casal, mais de senhores, que são as poltronas da casa, assim, aquelas onde eles sentam. Claro. Desde o chimarrão, a leitura de jornal, enfim. Então, na verdade, assim, a gente tem muitos modelos, tem aquele que é madeira, que é mais design, essa que é uma poltrona totalmente diferenciada. Essa aqui é paixão a primeira vez. Então, eu acho que, realmente, a poltrona, ela é uma peça chave dentro de casa. Tá, e eu quero que tu me fale desse estofado maravilhoso que tu está sentada. Esse sofá aqui é o Grimm, né? Grimm. Eu sou apaixonada por ele também. O diferencial dele, tu vê que, assim, ó, tu não tem divisão de estofado, do assento, né? É. Então, isso é muito bacana. Ele te dá um, ele te deixa um sofá limpo. Não, a ideia que tu tem, assim, é que se tu te atirar aí, tu não muda. Não, é muito gostoso. O braço dele é um braço fino. Mais estranho. Então, a gente tem visto, assim, uma tendência grande de braços mais estreitinhos. Então, realmente, assim, ó, as almofadas soltas que fazem toda a complementação deixam ele mais despojado. Então, aqui na Elementos, a gente tem, assim, ó, uma infinidade de modelos estofados. A gente pesquisa bastante em cima disso e tá sempre trazendo modelos diferenciados. Porque, claro, cada modelo se adequa pra uma situação. Então, esse aqui, ele é um sofá muito pra um living, mas ele tem, devido a essas almofadas soltas, ele tem o aconchego daquela coisa de tu te atirar. Claro. Então, ele supra as duas necessidades, assim, aquela coisa de deixar ele arrumadinho, mas, ao mesmo tempo, o conforto é incrível. E também, Carmen, a gente tem, essa semana chegou pra nós um sofá retrátil que chegou já fazendo sucesso. Porque a gente trabalha bastante com uma linha de estofados de retráteis que não tem aquela cara que a gente já tinha comentado, aquela cara volumosa, enfim. E esse estofado, se tu olhar de frente ele, tu não diz que ele é retrátil, a gente trouxe ele num tecido que não é um linho, mas é um tecido que sai muito pra estofado, assim, aquele que tu quer assistir televisão, que é tipo um acamorçado. E o diferencial dele é que o retrátil dele tem 1,75m. Então, assim, ó, é um sofá que estende muito. Então, realmente, tu consegue te deitar. Porque a média dos sofás, eles ficam 1,55m e aquele sofá aberto, fica 1,75m, realmente. Ele é um sofá que dá uma comodidade plus, assim. Então, os retráteis, eles estão ainda sendo muito procurados, a gente vê vários clientes entrando em loja e procurando, mas cada vez mais, todo mundo chega dizendo, eu quero um retrátil que não tem a casa de retrátil. Sim, aquele retrátil que quando tu não tá assistindo televisão, não tá tirado, tu consegue deixar a tua sala arrumada. Exatamente. Não, essa loja é o máximo e o sofá número 1 dela, a Elementos Decor, que fica aqui na Arturo Rocha, número 772, quase esquina com a Pedro Ivo, tem estacionamento e a loja está com muita coisa linda, muita coisa linda mesmo, com essa poltrona aqui, que a gente já fica louca de vontade de levar. Tem que levar pra casa. Obrigada por hoje, viu, Águia? Eu que agradeço. E você não sai daí, porque recém está começando o Feminíssima Casa e Lazer, e em seguida agora entra o Angélia Pandolfo com o Upside Down.